Em Pernambuco, entre 20 e 25 pessoas possuem epidermólise bolhosa. É uma doença hereditária e genética que provoca bolhas na pele. Aqui na tribuna, a vereadora Gorete Queiroz ressaltou a importância da semana de conscientização sobre a doença, que acontece agora no mês de outubro. Renata Correia tem 39 anos e nasceu com a doença. Ela acompanhou o pronunciamento da vereadora junto com a mãe, Fátima Correia, presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa de Pernambuco, fundada em 2014. Essa doença não tem cura e o seu diagnóstico leva em conta os sintomas, especialmente a localização e a aparência das bolhas que aparecem no corpo todo das pessoas portadoras. Assim como o histórico clínico do paciente de sua família, a epidermólise bolhosa resulta de um defeito na fixação da epiderme, o que provoca fricção e fragilidade da pele. E normalmente as pessoas, principalmente no interior, as pessoas se deparam com uma situação sem conhecimento, por isso que a importância dessa semana de conscientização, as pessoas têm que entender que a epidermólise bolhosa, ela não é contagiosa. Rodrigo Coutinho também repercutiu o pronunciamento. Não conhecia essa doença, já me coloco aqui à disposição para ajudar a vossa excelência nesse enfrentamento. Gorete Queiroz ressaltou ainda a importância da semana de conscientização sobre a doença. A semana de conscientização da epidermólise bolhosa será marcada por um grande evento no Marco Zero, no dia 24, às 15 horas. Eu estarei junto com o Fátima nesta campanha e convoco todos vocês a colaborarem com a gente. Peço humildemente aos novos vereadores e ao público que me acompanha pelas redes sociais, que contribuam com a campanha e trago as doações. Aqui, para esta casa, meu gabinete, como eu disse, já está à disposição, ou então para a associação, que eu deixo aqui o telefone, 999220668 e pelo zap 81390420.